Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Circulam pelo país vários grupos de WhatsApp questionando a validade das vacinas e isso tem causado os problemas. Queria a tua opinião, como especialista na área da saúde, desse tipo de procedimento e quais as consequências? Então, as consequências são essas que a gente está vendo aí no Brasil, né? No Rio Grande do Sul já tem cinco casos confirmados de sarampo, que era uma doença que já não tinha mais, em função da não vacinação. Então, todas as vacinas são importantes justamente para não fazer com que venham as doenças que já estavam erradicadas à tona de novo, matando e adoecendo a população. Com relação ao funcionamento da vacina no organismo, né? Como é que se dá isso? Na realidade, quando tu faz a vacina, tu está, de certa forma, colocando um pouquinho desse bichinho, digamos assim, dentro do organismo, para o teu organismo já criar anticorpos em relação a isso. Quando você vacina uma criança com sarampo, por exemplo, ela vai para a escolinha e tal, ela já está imunizada, porque ela já recebeu a vacina, ela já entrou em contato. Fazer a vacina é fazer com que essa criança já tenha entrado em contato com esse... o corpo dela já entrou em contato, já criou anticorpos para isso, então ela está imunizada. Em TAPS nós não tivemos nenhum caso do retorno dessas doenças, não tivemos... Ainda não, ainda não, graças a Deus. Todo mundo está... está todo mundo certo, assim, não teve... Até então não teve. Como é que está o trabalho? As pessoas estão indo vacinar, tudo o controle, o que permanece aqui em TAPS não está afetado ainda por esses boados? Não, ainda não, porque também é uma questão cultural, né? Então, toda vez que a mãe vai no posto para fazer as vacinas de rotina, a vacinadora sempre dá uma olhadinha na carteirinha, para ver se está tudo em dia, dá uma conversada, uma orientada, né? Então, esse trabalho realizado pelo pessoal que atende, que olha a carteirinha e que vê, isso tem ajudado bastante a ter esse controle e permanecer TAPS imune com relação a essas doenças? Com certeza, a informação é a porta, né, de entrada para fazer com que o pessoal consiga se conscientizar da importância que é a vacinação. Então, quando aquela mãe vai lá, está olhando na televisão, está vendo que está voltando sarampo, que está voltando rubelo, vai lá para fazer a vacina, a vacinadora já dá uma conversada, já vê se está tudo em dia e já tira dúvidas, né, que sempre são pertinentes do momento. Se alguém receber uma mensagem dessas, qual é o conselho que tu daria? Procurar o posto de saúde, procurar a informação, então, correta? Com certeza. Essas fake news que se falam, né, essas informações... Falsas, né? Falsas, exato. Elas têm esse poder de fazer com que as pessoas mudem a cabeça, mas vá num posto de saúde, pergunte para o vacinador, pergunte para o pediatra, troquem uma ideia, porque tem os dois tipos, né, tem a pessoa que não faz por escolha e tem a pessoa que não faz por falta de informação. E aí causa o medo, aquela coisa meio aterror, ah, se tu tomar vacina, tu vai ficar fragilizado para... Exato, exato. O mesmo que acontecia com a vacina da gripe, ah, eu tomei a vacina e fiquei gripado, ou ah, eu tomei a vacina da gripe e fiquei mais gripado ainda. Então, são reações e reações que acontecem, mas essas doenças que estão voltando é de extrema importância que todas as pessoas, as crianças, façam essas vacinas, para não acontecer de vir à tona tudo aquilo que já foi, né? A gente está meio que retrocedendo nessa questão das doenças, né? E aparece assim, o sarampo é uma coisa tranquilo, mas tem a polinomienite, tem outras doenças, que outras viroses, outras coisas, pode ser bem mais graves, inclusive, para o desenvolvimento futuro da criança. Exato. Num primeiro momento, a gente está vendo que a TV mostra muito do sarampo, mas junto com o sarampo vai vir outras, porque se ficar essa cultura de que a vacina não resolve, de que vacina é um problema, é uma questão de tempo para todas as outras doenças voltarem. E aí E aí E aí E aí